Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos vocês que estão me ouvindo, me acompanhando neste canal. Alô você, hoje dia 2 do 4 de 2023, exatamente agora são 15 horas e 52 minutos. Alô você que sempre está me acompanhando aí, deixa aí o seu comentário, deixa também a sua curtida e faça a sua inscrição no meu canal no YouTube, vocês que estão também aí me seguindo aí no Instagram, no Facebook. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Passando aqui pela BR-116, Itatim é o palco do momento, com o naricudo apontado e direcionado a Aracaju. Hoje dia 2 do 4 de 2023, alô você, alô você que está me ouvindo, alô você que está me acompanhando, alô você que está me assistindo aí neste canal, um abraço, um abraço especial para todos vocês, tá? E estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Olha essa imagem linda aí que eu estou transmitindo para vocês, eu quero que vocês comentam aí, deixem aí os seus likes, viu? Não esqueça, fortaleça-se o canal aí, deixando a sua curtida, inscrevendo e deixando também o seu comentário, é muito importante, muito importante, para que eu possa saber o que você pensa, o que você pensou e o que você gostou e o que você não gostou, não é mesmo? Então essa imagem bonita aí de Itatim, passando aqui agora pela BR-116, tudo é motivo, o palco do momento, alô você, Itatim, Bahia! Um abraço especial aí para o João e Zélia, né gente? É um canal, as aventuras de João e Zélia, é um canal aí que mostra sempre as hortinhas deles, né? A roça, que eles estão aqui em Cruz das Almas, visitando seus parentes, né? Que a graça de Deus esteja sobre a vida deles e que eles possam ser bem recebidos pela tua família. Um abraço a todos vocês aí da família de João e Zélia, viu? Em Cruz das Almas, ou melhor, um abraço a todos de Cruz das Almas, Um abraço a todos aqui de Itatim, àqueles que me seguem, àqueles que também não me seguem, mas que o céu se abra sobre vocês e vocês possam receber as bênçãos de Deus, amém? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês aí, aqui ó, à esquerda está o posto, está o posto Urapuru, 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 tá? Logo à frente, à minha direita, alô você aí que está me acompanhando aí, eu conto com vocês, viu? Conto com vocês, é uma alegria enorme ter vocês na minha companhia, é, nós somos uma família abençoada neste canal. Alô, alô Cidinha, lá no Monte Alto, no interior de São Paulo, Ô Cidinha, aquele abraço, Cidinha, ela é radialista, gente, eu adoro ouvir ela falar, ela puxa o sotaque paulista, bem forte, ó Cidinha, um abraço, viu minha querida? Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, tá? Em nome de Jesus, viu? E tudo de bom, menina, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, e vamos caminhando, caminhando, com o Nari, tudo apontado e direcionado a Aracaju, é o palco do momento. Deixar um bom abraço também aqui, gente, para o meu sobrinho, né? O Clério, ele está na Degranel, está de folga, está lá na roça ainda, está lá na roça, curtindo roça, né? Curtindo os pais pais, mães, mães, né, estios, tios? Alô, você, alô! Deixa aí um alô, Clério, deixa, deixa um alô aí para a gente, fala comigo, rapaz, fala comigo, e também o Célio, irmão dele, né, está em casa descansando também, motoriza Degranel também, gente, o Júnior, que toca, alô, que toca, do Degranel, um abraço, meu querido, um abraço a todos vocês aí, viu, da Degranel, de Norte ao Sul, de Sul a Leste, e a todos vocês aí, aquele abraço, viu, para os nossos parceiros da estrada, né, deixando aí essa tarde maravilhosa, de domingo para trás, buscando ali Aracaju, e assim nós estamos juntos, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, também, um abraço aí para o meu pastor, né, para o Paulo, os diálogos, os diaconistas da nossa igreja lá, que nós congregamos, que nós reunimos, para adorar esse Deus Todo-Poderoso, um abraço especial para vocês aí, viu, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês, nos dá força para nós superarmos os dias maus, mas que a presença de Deus faz com que nós voamos por cima dos problemas, faz com que nós passamos por cima, porque nós somos descendentes de Cristo, alô você aí da nossa igreja, viu, um abraço especial para vocês, viu, gente, a todos vocês aí, principalmente a minha família, né, minha esposa, o Yuri, meu neto, que congrega também, todos lá, que Deus abençoe a cada um de vocês, e o céu se abra, e cubra cada um de vocês com as suas bênçãos, vindo do alto do trono da graça de Deus, aleluia, alô, alô você, vou encerrando por aqui, e vou deixar esse vídeo aí para vocês curtirem aí, a tarde linda de domingo, passando aqui por Itatim Péz 116, alô, você de Itatim, aquele abraço, um abraço, e tenham todos uma boa tarde. E aí E aí Obrigado.